Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo aí, e tem novidade, lançamento hein, esse é lançamento ó, lançamento tá ao vivo ainda hein galera, vamos ver esse negócio só de olhar, já sabe, mostra aí que vamos ver se ele sabe, vamos saber só de olhar, já sabe como é esse aqui ó, deixa nos comentários se acertou, se acertou não, só de ver aí, tá pegando certinho Pedro Comandão? Tá, tô pegando certinho, bicho é bruto hein, bicho é da hora, comandinho galera, vou conseguir aqui comprar, tá pra fazer, comprei o material aqui ó, comando da POP 110 injeção, POP 110i e BIS 110i, que é injetada, então comandinho aí que a galera tá pedindo bastante da POP 100, só que eu não achei o material pra comprar ainda, mas vai ter logo logo tá, então a gente trouxe aqui da POP 100 ó, comandinho original, acabou de medir o levante dele aqui, eu não vou medir de novo não, mas é, ele aqui ó, escape e admissão, ele tem 3.7 na escape, e 3.9 na admissão, então é um levante baixo, a gente vai fazer um levante aqui pra aumentar, é, bem pouco, não vai aumentar muito, porque pra, pro cliente tá podendo rodar aí, no pistão original, original, em 4 milímetros né, no 3 milímetros, 2 milímetros, e também que não necessite de muita cava, entendeu? Então a gente vai fazer, vai tá, vai tá disponível aqui no, vai ter o link aqui embaixo, vai tá disponível aí, o comando da POP 110i e BIS 110i, aí galera, ó, agora a gente vai fazer ao vivo, a amostra ultra big que ainda fez na máquina de comando, olha galera, hoje me deu um talento nela aí, ó, a gente agora colocou uma placa de torno, como a gente tem o torno, agora a gente desenvolve tudo aqui, Fih, ó, ó, que top, aliadinho, perfeito, agora, mas por isso a gente precisa fazer agora qualquer, qualquer comando aqui, agora a gente faz, e aí, outra coisa, a gente vai desenvolver depois, ó, vou fazer esse comando aqui, certo, e eu vou desenvolver depois um suporte, lá pode, tá tirando cópia dele, quem vai fazer as cópias vai ser o pinão aí, ó, a gente vai fazer as cópias dele, então vamos começar aqui, né, pra não ficar o vídeo muito longo, eu dei uma pastadinha de leve aqui no rolamento aqui, pra não pegar na pedra, vamos prender aqui o, o bichão, o comando, ó, gostou aqui galera, ó, gostou, gostou, apertou, ó, ó, linhou Fih, ó, gostou, apertou, linhou, pega, certo, aqui ela vai pôr entre pontos aqui, ó, opa, opa, entre pontos, ó, pega, pega a visão aí, cachorro, os caras me ligam aqui e falam assim, e aí cachorro, beleza, cuzão, se é um cara que é meio lego, fala louco, o cara tá xingando eu, mano, apertou, ó, danado bonito, ó, aí tu mediu no paquinho, tu levou o medir aqui agora, pra ver quanto de levante tem aqui, tu levou, ó, certo, vamos ver aqui, ó, aí, cachorro, ó, Peraí, peraí, zerado, zerou o trem? Zerou, né, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver que tá a base do bicho, ó, a base, ó, 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 que vai começar a abrir já, hein, ó, começou a abrir, ó, 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 zeradinho, filho, zeradinho, ó, ó, lá, ó, 3.7, Mas é bom no paquímetro, hein? Ó, você viu o vídeo do Riva retífica lá? Que ele fez mostrando que ele pegou uma mão do cliente e pegou o comando, o comando, a base do comando, tá ligado, né, Pedro? A base tem que tá 100% perfeita, é, não pode oscilar um pouquinho. Ó, aqui já vai começar a abrir, certo? Vamos voltar, ó, a base, ó, 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 tá zerada, filho. Se o Riva tivesse assistindo aí, aí, Riva, ó, igual o comando que fizeram lá que você pegou lá daquela moto lá, com a mão do cliente seu aí, ó. O Riva fez um vídeo lá, ó, mostrando, ó, a base do torto, né, Riva? Agora aqui o bagulho, ó, que é filé, ó, o cara é que fez aquele comando lá, o cara é meio doido, ó. Agora começa a abrir, ó, tá vendo, ó, certinho. Agora vamos medir aqui o outro lado aqui agora. Ó, vou pôr aqui na base aqui, ó. O bagulho tá muito sensível aqui, ó. Tô loucozão. O bagulho tá muito sensível aqui, garoto. Tô muito sensível aqui, garoto, ó. E aí, galera, segue nós lá no Instagram, lá, hein. Ó, ó, a base, ó. Chora na base, ó, ó, chora, ó, chora, ó. Quer dizer, se aqui a base tá reta, ó. É, começou a abrir. Se aqui a base tá reta, quer dizer que o comando vai ficar reto, vai ficar 100%, ó. Galera, ó. Vamos abrir o trem, ó, ó. 4.7. Então lá no Paquimiclo, acho que a gente, o Paquimiclo também tá me roubando aqui, o Paquimiclo tá mais gasto que... É, Paquimiclo. Na verdade aqui ele tá dando os dois, os dois é 4.7, tá, galera. Os dois é 4.7 aqui. Os levantes daqui é escape, ó. Acha que tem que ter com 5? Ó. 5.5? Não, é muito, Pina. É muito, eu não sei, eu nunca preparei um motor desse, entendeu? Então a gente, vamos deixar os dois com 4. Com 4, né. Começar com 4 de levante, aumentar aí um... Meio minuto de levante, já vai dar uma diferença boa. Pra motinho original, tá, galera? É, posso. Mas aqui no motinho original, um pistãozinho... É... Pequenininho aí, um bagunzinho... Que né, sem muita... Muita frescura. Muita frescura. Ó. Essa aí, cachorro. O que tá chupando? O que tá chupando? O que tá chupando? O que tá chupando? Tá doendo? Só doendo a bochecha aqui. Ó, apertando aqui o trem, ó. Não anda mais. Bateu no rolamento. Como não vai ser cópia, a gente vai desenvolver esse comando, tá? Então vai ser ao vivo pra quê? Pra gente mostrar que a gente tá desenvolvendo o comando. Pegamos o comando original. Ao vivo de acordes. Pode ver aqui que não é cópia. Tá aqui um comando de 150. A gente parou no rolamento aqui. Pra... A gente desenvolver o comando. E o pilhão tá... Tá ao vivo aí. Ao vivo, hein, galera. Ao vivo com a galera aí. Agora vamo... Deixa eu pegar aqui agora, galera. Ah, vamo dar uma limpada na pedra aqui? É verdade. Vixe, cadê o bagulho que tava aqui atrás da mentirinha pra pedra? Nem mexeu, o Rick. Eu perguntei pra você... Eu perguntei pra você aonde? Da... Da... Bagulhizinho. Ah, que cachorra. Deixa eu... Ó, ó, ó. Vamos aqui ao vivo, ó. Tá ao vivo, ó. Fazer logo de caminhão. Vai ficar grande o vídeo, hein, cachorro. Piorinho de uma papete? Pô, galera. Ele vai tá lá, ó, galera, ó. Vai ter uma botinha nisso. Eu nem fiz o vídeo dela ainda. Você surpreende. Aí, galera, ó. Vai levar... Vai levar algumas coisas lá, Rickão? Vai levar coisas pra vender lá. Olha aí, galera, ó. Vai levar camiseta, os bagulhos. Camiseta, kit, pistão, comando. Ah, galera. Ela comanda POP-100 já também, ó. Aí, galera, ó. POP-110 aí. É, POP-110, quem quiser, ó. Vai levar... MP-125. Ah, você tá gravando o vídeo? Tá gravando o vídeo. Tá gravando o vídeo, sério. Ó o Gé, galera. Segue o Gé lá no Instagram, galera, ó. Como que tá o seu Instagram lá, Gé? No Instagram? Tá jeppersonstk, ó. Aí, ó. Novo funcionário, galera. Novo funcionário, galera. Ó, ó, ó. Ó, ó. É, galera. Ó, a luz, ó. Tá gravando o vídeo agora, filho? Está, ó. Perfeito. Perfeito. Ó, ó. Tá gravando o vídeo agora, filho? Tá no modo avião. Tá no modo avião. Pode ligar a vontade. Como muda a câmera, Henriqueão? Com luz e manor? A câmera ficou perfeita, filho. Perfeito. Vai ser o rosto, irmão. Agora é toque daqui, não. Agora é toque daqui, não. Peraí, então. É cara, é cara essa pecinha aí, né? Hã? Diamante é cara, hein? Duzentão. Duzentão, galera. Esse negocinho aqui, ó. Só pra raspar a pedra, rapaz. Só pra raspar a pedra. Mas também não tem... Não tem o que comer essa pedra aqui? Duzentinha, galera, ó. Não tem o que desbasta essa pedra aqui, mano? Câmera do Henrique é boa. Duzentos. Fih, ó. Essa câmera aqui é top. Ih, gente. E essa retorno ali, ó. Qual? É mais barato ali. É trinta, quarenta as pastilinhas aqui no carro, filho. Ah, do... Segurar aqui? Torno. Torno mesmo? As pastilinhas pra crer. Enxerra com a alumínio diamante, tá? Ó. Diamantinho, ó. Duzentos miligramas. Duzentos miligramas. Duzentos miligramas. É isso aí, galera, ó. Matando todo. Pedra retificada, ó. Certo? Certo, cachorro. Certo, cachorro. Certo, cachorro. Como tá o seu Instagram? Cachorro louco. VitorSurf13. VitorSurf13, segue ele lá, galera. VitorSurf13. Ó. 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 VitorSurf13. VitorSurf13. Ó. VitorSurf13. Ó. 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 Tá, mano. Cortar. Tá, mano. Cortar. Ó. Vai parar a camanda, galera. Comandinha a parte que você quiser, hein. Ó. 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 Vou deixar com leve pisamento. E um leve levante pra motorzinho original, hein, galera. Quem quiser café, hein. Preço bom. Ó. 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 Vamos medir agora aqui, ver quanto tá ficando, levante ó, filé, a gente começou aqui pelo escape, tá ligado? A gente vai, um pouco aqui ó, base, ó, mega base aqui não, a base ó, nem mexe, ó, tá vendo aí? Vamos ver quanto mais dá de levante, galera, ó, ó, cachorrão brabo, ó, ó, cachorrão brabo, ó, três, quatro, quatro ponto dois, galera, ó, sabe, tá bom pelo 4.2, acho que é muito, hein, chega lá, 3.7, 3, 4.2, acho que tá bom, hein, meu irmão, 4.1, 4.2, mano, é, sei lá, 4.2, isso não tropela, não, se tropela, o negro devolve pro mundo, tá tudo certo, né, aí, 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 vai fazer aqui, 4.2, 4.2, vai ser assim mesmo, galera, 4.2 da escape, vai ser os dois, 4.2 ou, não, acho que eu vou tirar um pouquinho aqui, é, deixa, deixa com 4.4, é, eu vou, eu vou dar uma capa no meio dia aqui, 4, 4.1, 4, é, é melhor, vai, vai, é, vai pouco, 4, eu acho, hein, aí, aqui, os caras aqui, é, é, qualquer que todo negócio corre mesmo, aí, tem que fazer umas cavas no pistão, vou falar, vamos fazer прибadir aqui, vai ser a moto, vai inconstruir aqui, vai ser uma motocottomin, a ferram tirinha originalzinha, um 4mm, se for montar, vai ser umas cavinhas, for umas cavinhas assim, aí, 4.2, vai ser, 4.2 mesmo, pode ser, entendeu, 4.2 então, então, é, a gente vai trazer esse comando aqui, pra quem comprar, depois, deixa os comentários aí, nós买ようar, aí, olha, aí, vê que que acontece, Ficou bom, não ficou bom. Vamos mudar de lado aqui, depois eu vou dar o acabamento, depois eu vou dar o acabamento aqui neles, tá? Beleza, cachorro. Beleza, pessoal. Cadê o bagulho aqui, o paralelão aqui? E aí, cuzão. Quantos milhões de vídeos? É, galera, segue eu lá no meu Instagram, hein? Rafaelpino88, hein? Segue no Instagram do Henrique, como que é o Instagram, Henrique? Meu? É. Nem entra nesse trânsito. Mas como que tá esse Instagram lá? Autogiro motos. Autogiro motos, galera, preparações, hein? Segue o ricão lá, hein? Segue o comando lá pra você. Vou dar o rebolo aqui, galera. Tá abrindo. Vou dar o rebolo aqui, vou dar o rebolo. Vou dar o rebolo. Vamos dar o rebolo, galera. De essa aí, tá abrindo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aqui é o... O aviso aqui! Tchau! athletes We are on-demand look at us Our We are on-demand Look at us! We are on-demand We are on-demand We are on-demand All we have the best bucony All we have the best We are on-demand Let's see. Vamos ver Vamos ver a base Vamos ver a base 4.4 4.2, 4.4 Isso que eu falei Isso é melhor você fazer É, deu menos de um milímetro de levante Eu acho que tá bom Vai ser isso mesmo É, porque eu falei assim É, isso é a base mesmo Ou você deixa Ou você deixa 4 e 2 4 na coisa e 2 na Tá zerada a base, ó Ó Ó a base, ó Ó Aqui vai começar a abrir já, galera Aqui voltou, zerou Vai começar a abrir aqui já, ó Ó 4.4, pilão 4.4, é isso mesmo Vamos dar um acabamento nele aqui Vou dar um acabamento aí Isso aqui eu vou fazer Depois ela vai só tirar uma cópia, tá ligado É Só vai tirar uma cópia só Vai testar uma moto Vai testar uma moto Vai testar, né Vai testar uma moto 110 Um dos caras da minha linha, mas não foi Pensou? Aí tem o Nani virado pra trás Virado 70 Tem que testar mesmo É, bagulho, mano Que bagulho é isso aí, ó É, aí já testa, já dá Já testa É, tem que é só teste, tá, galera Tem que tá em teste É para de teste ainda Vai ter que arrumar uma cobaia Uma cobaia pra pôr ainda Olha o cara tá fazendo lá, galera, ó Essa camisa dá outro giro, olha lá Não dá uma polida no comando Que camisa, que é camisa, ó Rapaz Você vai tirar o comando? Vamos tirar Sim, ó Vamos tirar, vamos tirar Vamos tirar Vamos tirar Vamos tirar aqui Vamos tirar aqui Esse bagulho que tá na câmera aqui, ó, Pinão Esse bagulho aqui, ó Vamos ao vivo de novo, né Não é, ó Essa é a capinha, né Nossa na frente da câmera ali, galera Tocou o dedo na frente da câmera o cabeçudo Aí, galera, o comandinho dá pra precisar aí, ó Pra pra 110, mano Pra pra 100, não Tá legal? Ô, fi, ó Moiu aqui Filha do boi Olha o cruzamento Olha o cruzamento Já tem, já tem, já tem, já vende esse aí, ó Ela vai colocar agora Ela vai colocar Ah, você tem a venda? Tem Os concorrentes? Vende, mas não vou falar o nome dos concorrentes, não Porque senão aí vai estar divulgando Como antes que ela vai entrar Ah, pro fulano, tem Vamos lá ver Então, sou bobão, então Então, concorrente A outro giro tem E vai ser Mais barato que o concorrente, tá? É, galera A gente vai tentar Fazer mais barato que o concorrente aí Porque a produção aqui é zica, ó Mostra aí, filha do boi Filha do boi magro Seis pontos, ó O comando começa assim Ou seis, não, cara Começa, ó Aqui é escape, ó 4.2 e 4.4 Então é isso Tá aqui, galera Se vocês gostaram Deixa o like, deixa o joinha Se inscreve no canal do Pira Se inscreve no Instagram do Vitinho Instagram do Vitinho é Vitinho? Vitor CF13 É sobrenome Autogiro, motos, preparações Autogiro, motos, preparações O meu é o Rafaela e 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 o Rafaela Ó, então é o seguinte É isso A novidade é Não tá ainda ativo Tá ativo, mas eu não vou deixar aqui o link Que se deixou um pouco O site da Autogia O Autogia tem um site Você não sabia não? Não, não gosta O site chama www.autogiropreparações.com.br Só que ainda a gente tá em manutenção do site Pra poder tá fazendo as compras Vai ter esse tomando lá Pelo site Eu vou conseguir colocar tudo mais barato Que no Mercado Livre Porque o Mercado Livre cobra 16% Em cima de cada aluncio Certo? E no site A taxa é menos Vai ter só taxa de cartão Essas coisas Vai ser menos Então a gente vai conseguir Colocar preço aqui de 190 Vai ser tudo mais barato Camiseta é um pro giro E lá a gente vai conseguir Colocar brindes Essas coisas Então é isso aí Aí assim que o site tiver No ar De um bonitinho Dá pra deixar o link aqui embaixo Então No momento agora Não vai ter o link embaixo Se vocês quiserem Ou você deixar o link embaixo Não vai deixar não Porque o povo vai querer Contra a mesma coisa Aí não vai Vai tá o site Em manutenção Então o site ainda não tá 100% finalizado O site está em manutenção E vamos ali só Antes de finalizar o vídeo Eu vou mostrar os trampinhos Que tá tendo aí pra semana Vamos ali mostrar E depois faz o orincio Vai levar lá O orincio Eu vou levar tudo pra orincio Vai levar tudo Tá saindo aqui O aqui em baixo 190 cilindradas 150 190 cilindradas 4 milímetros 170 cilindradas 70 cilindradas Aqui é 70 milímetros Aqui é 222 cilindradas 75 Aqui ó 312 cilindradas Estão vem pra montar aí 312 Onde que é o carro Essa aqui é de Pompeia Essa daqui é uma vez de Curitiba Aí galera Eu trouxe ontem Essa daqui é uma 125 125 125 Injeção Vai montar pra 202 cilindradas 190 com 2 Tá Essa daqui veio pra uma cidadezinha lá De Ponta Ponta do Paraná Seu nome da cidade Ponta do Paraná Uma coisa assim É Pra frente de Curitiba 700 cilindradas Aqui o cara trouxe a moto O cara é zica Com a tua história Que veio de outra cidade Também Vem de Ponta do Sul Tu história aqui 297 cilindradas Não dá pra montar Essa daqui Vem de Mariápolis 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 Certo Então É isso aí Essa aqui é de São Paulo Essa aqui é de São Paulo Quem não tem visto aí Tá aí Essa aqui é de São Paulo Tá aí Essa aqui é de São Paulo Essa aqui é de lugar 190 taxado Um anel só Vai vir o vídeo Dessa moto também Galera 191 anel só Logo logo sai Tá O motor 74 Já está rodando Na moto Que vai ser surpresa Vou trazer um vídeo Da moto Que vai ser surpresa Da moto que está o 74 Aqui é o 70 Vai estar amanhã Esse aqui é o 70 E o 74 Certo Então é isso Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal E acesse o site Se inscreve no canal